Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.history Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com 5 minutos de guerra no canal 3DUS E hoje eu vou falar sobre este joguinho aqui, o New Eden Project, que chegou aqui no Brasil É um jogo nacional, da Potato Cat, do Kevin, da Samantha Talarico Com uma arte belíssima, realmente um grande destaque Então o New Eden Project se passa num mundo pós-apocalíptico Onde a gente precisa estar construindo, fazendo o projeto de uma nova metrópole, uma nova cidade com beleza e etc E aí as cartas, é um jogo onde a gente vai estar construindo a cidade, encaixando as cartas como se fossem tiles Então vou mostrar algumas aqui, para vocês verem como o jogo é bonito E aí cada carta dessa, aproveitando aqui para ressaltar Ela tem aqui uma forma e uma cor Então vou mostrando aqui Então por exemplo, essas duas cartas aqui, elas tem a mesma cor Então elas poderiam ser colocadas lado a lado assim, está vendo? Essas outras duas aqui, por outro lado, elas não tem a mesma cor, mas tem a mesma forma E também podem ser encaixadas, está vendo? Além disso, as cartas podem ter outras informações Como essa parte aqui de cima, que seria uma instalação subterrânea Aqui a questão da pontuação potencial dessa carta Então assim, o jogo tem muitos elementos Eu já joguei ele algumas vezes, depois que ele chegou aqui Mas assim, vou ser sincero que eu nem cheguei a arranhar todo o potencial dele Ele tem aqui essas cartas das empresas Que eu nem cheguei a usar ainda aqui nas jogatinas Ele tem outras cartas aqui Está vendo aqui, com papéis engenheiro, jardineiro Também não cheguei a usar ainda nas jogatinas Ele tem essas cartas Ele tem três modos de jogo Com três modos de pontuação Isso aqui nem entra nesses três modos de jogo São regras extras ali Então eu tenho essas cartas aqui, que são as cartas de epifania Onde você pode usar elas tanto para pontuação Quanto para conseguir um certo poder extra Durante a partida E assim, em cada rodada você vai usar os pontos que você tem Que vão ser marcados ali num dado Para você poder ir comprando essas cartas A primeira vez, a primeira partida que eu joguei Expliquei lá o New Eden A gente jogou com, acho que foi no modo militar Que utiliza essas instalações aqui As instalações subterrâneas aqui Para pontuação O que aconteceu foi o seguinte O pessoal foi pegando as cartas Dando preferência para as mais baratas E aí se preocupou muito em só montar a cidade E aí dessa forma o jogo acaba Muitas vezes acaba muito rápido Porque você foca ali em montar Quando uma cidade tiver dez cartas ou mais Já encerra a partida Então a partida encerrou muito rápido E na real Quem acabou correndo para terminar o jogo Nem prestou muita atenção na pontuação Então foi aquela partida meio no susto Aí todo mundo entendeu Como é que contava os pontos e tal A gente jogou aí no modo com a pontuação completa Que leva em consideração Tanto a parte subterrânea Quanto essa pontuação aqui do outro lado Então se você observar aqui As cartas elas podem ter Uma, duas ou três estrelas Aqui, tá vendo? Então essa pontuação Você só vai fazer ela Caso você tenha atingido As três, uma ou duas estrelas Então o que são essas estrelas? São requisitos Então você abre três requisitos São cartinhas Que vão variar de partida para partida E aí se você Por exemplo, conseguiu cumprir Dois daqueles requisitos no final da partida Você só vai pontuar Você vai pontuar Mesmo os pontos das cartas Com uma e duas estrelas Tá? As cartas com três estrelas Você vai pontuar um ponto só por elas Né? Então ele é interessante Que tem essa questão No caso a partida Essa partida Por exemplo Teve uma É uma Assim Tiveram dois requisitos Que era muito difícil Cumprir os dois Ao mesmo tempo E aí Por exemplo Uma pessoa já Já aceitou Que iria ter só duas estrelas E foi embora Né? E investiu nisso daí Porque não adianta nada Você botar cartas Que valem mais pontos Se você não for conseguir Cumprir aqueles três requisitos No final do jogo Né? Então ele é bem interessante Aí essa segunda partida Ela já foi bem mais estratégica Né? As pessoas andando Um pouco mais devagar Mas aí tentando otimizar Mais a pontuação Tanto pela Pelas Pelas instalações subterrâneas Que cada uma pontua De uma forma Tanto pelas É É É Para tentar cumprir Aqueles requisitos Para tentar colocar cartas Que valem mais pontos Contando Então foi bem interessante Todo mundo na mesa Curtiu bastante O New Eden Pode ser que ele tenha Uma certa curvinha De aprendizado Para você pegar O jeitão Ali da pontuação Então eu recomendo Jogar uma vez Ali num modo Mais light Para depois introduzir As coisas mais complicadas Mais um jogaço Aí da Potato Cat Muito interessante mesmo Tá? É E belíssimo Né? Belíssimo Não tem nem o que falar Aí da arte Que realmente ficou fenomenal Certo pessoal? Então Um abração a todos Vale a pena conferir O New Eden E Até O próximo Cinco minutos De guerra Até mais Tchau 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 Tchau